Beleza minha gente, bom dia para você, um abraço, hoje é dia 20 de abril de 2023, estamos aqui na escola de Arine Tanguá, onde está acontecendo um mutirão de doação de sangue, vem comigo Jamil, já agradecer a Jamilha, aluna da escola, que é a nossa câmera girl aqui hoje. A equipe diretiva está aqui, doando o seu precioso sangue, que é a nossa queridíssima amiga Adriana, diretora Elisângela, minha queridíssima amiga Merinha, que é entusiasta e provoca deste mutirão, e lá a minha entrevistada de anteontem, Mari Valda, a equipe diretiva aqui da escola de Arine, e nós vamos saber um pouquinho dessa, como que idealizaram isso aqui, então a equipe demoriu aqui, agora é mais ou menos meio dia, e já foram coletadas 40 bolsas de sangue, e a tarde continua até 16 horas. Obrigado Jamilha, deixa comigo agora. Meninas, vou começar aqui com a... Tudo bem aí Adriana? Tudo certinho aí? Tudo certo, obrigado a Deus. Então tá bom. Zanza, fala pra gente sobre essa iniciativa, que está dentro do Dia do Amor, como é que está sendo isso aí? Primeiro, obrigada a minha presença, a presença do Emo Rio, e agradecer a Merinha que iniciou todo um projeto, e que hoje o resultado, né, estamos aqui na execução do Dia do Amor. Enquanto ex-aluna, enquanto mãe de aluna, enquanto profissional da escola, a emoção não tem nem como, né? Não tem como mensurar o coração, acho que já está quase dando PT. Mas assim, o Dia do Amor, hoje, sendo classificado como doar sangue, doar vida, né, salvar vidas. E é um dia que foi iniciado pós-pandemia, com todo um projeto, através do Léo, com as orientadoras, né, E a rede abraça o Dia do Amor, e o Galina abraçou com doação de sangue, né? Então assim, esperamos que seja o primeiro de muitos, e que nós possamos estar levando a nossa comunidade, aos nossos alunos profissionais, que doar sangue, salvar vidas, faz parte do processo educacional sim, onde as escolas hoje, né, é todo um sofrimento, um problema, hoje nós temos soluções, nós temos alegria, nós temos vida, então fica aí o nosso agradecimento, e que possam, né, ocorrer muitos mais dias, como o dia de hoje na nossa escola. Marinha, queria que você falasse, Marinha largou o almoço para falar comigo aqui, gente, né, para participar desse vídeo, né, queria que você, a última vez que eu estive aqui, você estava extremamente excitada com esse dia, né, correndo para lá, correndo para cá, fala para a gente, você que é uma professora tão experiente, tão, eu quando postei aquela foto nossa lá, teve gente que falou comigo assim, gente, mas Marinha, eu era criança, ela foi minha professora, e assim, com toda essa experiência que você tem no magistério, na educação, fala para a gente como é que está o coração aí nesse dia e participar, que já é o segundo que você meio que organiza, que provoca esse dia, né, fala disso. Então, quando o Léo propôs o dia do amor, o que que aconteceu? Eu quis refletir amor através de atitudes, ações que refletissem amor. Deixa eu interromper, Marinha, rapidinho para mostrar aqui, ó, a Adriana saindo aqui, ó, já colheu o sangue dela, olha aí, mas a bolsinha de sangue ela não vai levar para casa não, gente, ela vai lá devolver ali, a bolsinha de sangue é só para a porta. Então, ações que refletissem amor, não foi que nós não falássemos de amor só através das palavras, mas que as ações nossas refletissem amor. E eu acho que uma ação nobre é salvar vidas, né? Então, veio essa ideia, isso nasceu no meu coração, em poder ajudar pessoas que hoje necessitam de sangue, que a gente vê que muitas das vezes vão a óbito pela falta de uma bolsa de sangue. Então, veio isso aí, graças a Deus a gente está alcançando a meta, né? E eu espero que até às 16 horas a gente consiga alcançar a meta realmente de 100 bolsas de sangue. Maravilha! Adriana, fala para a gente, o pessoal fica com medo da agulha, da espetada, da furada, fica com medo do meu amigo Vandinho, que é quem faz essa atividade. E aí, tudo bem? Só uma picadinha, estou ótimo, a experiência é única. Tudo certo? Primeira de muitas vezes. Pode daqui a quatro meses doar de novo? Com certeza. Está vendo, gente? Olha, detalhe, galera, até o Capitão América está aqui, olha. Até o Capitão América, o Capitão América é ex-aluno da escola também? É. Aí, que beleza. Meninas, parabéns pelo trabalho. Marivalda, quer acrescentar alguma coisa? Estou muito feliz, né, de participar dessa grande festa, né, da solidariedade, do Dia do Amor. Abraçamos aí a causa da Berinha e estamos aí, ó, esperamos vocês até as quatro da tarde. Show de bola. Vou contar um outro segredo para vocês também. Essa aqui é a Jamília, ó, que estava filmando lá no início, viu? Câmera não aparece, mas a gente mostra. Aqui comigo a gente mostra o câmera. Meninas, obrigados, hein? Nós que agradecemos. Deus abençoe vocês aí sempre. Está aqui, gente, escola de arena. Agora é hora do almoço. O pessoal dá meio que uma parada, mas a galera vai chegando, né? A gente vai mostrando aqui para vocês toda a estrutura, né? Aqui ficam armazenados aqui, o sangue fica armazenado nesses isopores, né? Que tem aqui os termômetros, que mostram a temperatura aqui dentro, como é que está. Essa minha amiga aqui faz parte da equipe do Emo Rio, que a almoçada vai fazendo aqui a triagem, vai escrevendo os dados, né? Que também a galera vai fazendo parte da triagem. Rapaziada que chegou para doar é a almoçada do pós-almoço. E aqui quem doa sangue ganha um lanchinho aqui, pessoal, olha só. É isso aqui. Você sabe que tem gente que vem aqui doar sangue só para ganhar o lanchinho, né? Entende? Então, a escola de arena. Minha amiga, a senhora consegue mostrar aqui dentro da geladeira aqui para a gente um pouquinho, para a gente já ver aqui o que está armazenado? Vamos ver aqui um pouquinho do quanto de sangue já está armazenado aqui. Olha, lá embaixo já está o sangue todo com o gelo ali em cima. Já temos mais de 40 doações. Aqui também, olha só, a quantidade de sangue já está aqui. Essa é a parte da manhã. Obrigado, querido. E é isso, gente. Bom, vamos... E aqui a gente vai encerrando aqui essa nossa cobertura. Terminar falando com o Vandinho aqui. Vandinho, como é que é participar desse projeto? Aí, pessoal, é uma gratificação muito grande poder ajudar as pessoas que tanto necessitam de uma bolsa como essa. E você pode sempre, na sua cidade onde você mora, Rio Bonito, Araruama, Capofrio, né? Ema o Rio, sempre quando for no Rio, dá uma passadinha por lá, dê uma bolsa e sangue. Isso aqui pode salvar quatro pessoas, tá bom? Um beijo no coração de todo mundo. Valeu, obrigado, Vandinho. Obrigado.